Estou indo embora do Brasil hoje, estou aqui no aeroporto e é esse daí, acho que é o final do canal Fala galera, paladino do canal Paladoxo E hoje é o segundo dia que eu estou aqui em Invercargill Ontem eu cheguei ao meio dia, saí de casa, tentei comprar algumas coisas que eu precisava E aí hoje eu decidi sair e contar para vocês como que foi a viagem Eu tentei filmar algumas partes da viagem, mas não dava Quatro malas, todas elas acima do peso Computador, roupa, bicicleta E uma das malas, a mala de bicicleta gigantesca E não tinha como, não tinha como fazer filme com uma câmera desse tamanho Junto de carregando sozinho quatro malas, sendo três malas num carrinho e uma mala carregando Colocar a foto aqui que eu postei no Instagram E... Sem condições, não tinha como Mas eu vou contar duas histórias para vocês A história do visto foi bem interessante Eu tinha comentado já naquele, no vídeo anterior Que eu tinha pego uma empresa Para fazer a minha documentação E a atendente lá, a pessoa que ficou endereçada a mim Basicamente me enrolou Então eu perdi um mês e meio nessa história Mas faz parte, né? Marinheiro de primeira viagem Aí eu fui dar uma olhada lá numa questão de Austrália Ver se na Austrália como é que era E fui numa empresa especializada em Austrália que também faz Nova Zelândia E acabei gostando do que o cara falou O Caio, da Australian Center E... E foi super tranquilo, assim Teve que gastar bastante dinheiro com tradução Mas o processo todo foi bem organizado E... Para pegar o visto, eu mandei a documentação toda lá pelo dia 20 E um pouquinho, assim, foi antes do Natal 22 ou 23 de dezembro Mandei a documentação toda E fiquei na guarda, né? No dia 14 O pessoal de... Da própria imigração solicitou informações a mais Ali eu já... Ou você manda essas respostas aqui Ou a gente vai levar em consideração o processo do jeito que tá Aí eu disse Caralho Ou será que deu certo? Beleza Corre de um dia pro outro Faz 300 mil Traduções juramentadas Mais uma outra carta de explicação de coisas que eles perguntaram Família O trabalho que eu tinha saído Tal Beleza Consegui fazer E já no dia 19 Na sexta-feira No... 5 e meia da tarde Eu recebi a aprovação do meu visto Já tinha comprado passagem Já tinha feito tudo Esse foi o primeiro susto Então... Não dá pra ter certeza Se vai dar tudo certo ou não Até que dê tudo certo ou não Outra coisa É a viagem A viagem começou Domingo 7 e meia da noite Catar Airlines me salvou a vida Eu esperava pagar quase 500 dólares em bagagem extra e excesso de bagagem E... Paguei 200 dólares Todas as minhas bagagens estavam acima do peso Uma tava com 33 As outras três estavam com 26 a 28 Então eu dei sorte nisso daí Economizei um dinheirão Então acabei de deixar minhas malas todas Quem me segue no Instagram conseguiu ver a quantidade de mala E eu ainda dei sorte Porque pelo que eu vi no site ia sair 500 dólares Mandar duas malas a mais E na realidade saiu só 200 dólares Então embora sejam 700 e poucos reais Saiu bem mais barato do que eu achava Então minha vida já ficou mais fácil Já tá boa a viagem E agora eu vou comer alguma coisinha Tá aqui o... Tá aqui a minha mãe e o Antônio Lá tchau Hello Bye bye Chico Então agora a gente vai comer aqui no TGI's Fry E aí depois eu embarco E aí depois eu embarco O que que eu tava trazendo O que que eu tava trazendo Que era de diferente No caso a bicicleta Mas diz que era uma bicicleta de estrada Não é uma bicicleta mountain bike Aí beleza Peguei aquela montoeira de mala Já tinha perdido um voo O voo das 7 Que no meio do voo eu recebi um bilhetinho Dizendo olha A gente atrasou E tu fosse transferido pro voo das 8 E aí depois eu... Ok? Dentro do avião já da parte interna aqui da Nova Zelândia Então eu vou de Auckland pra Christchurch De Christchurch Eu vou pra Invercargio A parte interessante é que no meio do voo Eu recebi um bilhetinho dizendo que eu já tinha perdido um dos voos E foi direto passado pro voo das 8 horas Que é o que eu consegui entrar E aí a segunda parte do voo deve estar tudo certo Que é do Christchurch pra Invercargio Paciência, né? Que bom, né? Aí beleza Segui caminho Passei pela imigração Imigração foi tranquila Foram aquelas perguntinhas básicas de O que é que veio fazer aqui e tal Não, veio estudar Tá aí meu visto estudante Tudo redondo E a parte daí De... Da aduana de entrar com tudo Foi muito tranquilo também Não abriram nem a mala Eu expliquei tudo que tinha dentro e tal No processo todo lá de... De pegar as malas Tem uns 3, 4 cachorros E eu sei que eu vi no... Border Control New Zealand No Youtube Cada cachorro é especializado em uma coisa diferente Então dinheiro, comida, drogas E sei lá, gente chata O nosso Mas... Passei por aí também E aí eu fiz Fui fazer o check-in de novo Com aquela montoeira de mala Essa montoeira de mala Foi meio trampo Tive que sair correndo Consegui fazer Check-in de 3 Das 3 malas E a mala com tamanho fora Essa mala daí Eu tive também que sair correndo Mais um pouco Deu um pouquinho de enrosco Porque o cara... Viu que tinha 33 quilos E começou a encher o saco Aí apareceu um piloto Que era na área de bagagem especial É... Eu apareceu um piloto Não, isso aí não tem problema nenhum Deixa passar Deus abençoe esse piloto da Air New Zealand Né? Então, até aí deu tudo certo E... Aí... Parei em Christchurch Aí eu já tava super relaxado Assim, acabou dando certo Aí eu parei em Christchurch Que é no meio da Ilha Sul Peguei o avião pra cá Um ATR 72 Eu tava acostumado com o ATR 42 Que era o que eu pegava pra ir do Rio até Macaé Aí a parte de Christchurch Pra Invercarjo Também deu tudo bem certo Desci... A... Uma taxista tava me esperando Que depois eu encontrei ela no... No supermercado Aí ela me mostrou os principais pontos da cidade É uma cidade com 55 mil habitantes Então são 15 ruas basicamente E tem tudo Tem uma coisa de tudo pelo menos Então é isso aí galera Eu vou encerrando por aqui Esse final de semana é um feriado prolongado aí Que é a semana em homenagem ao Bert Munroe Ah... Que é o... The World Fastest Indian, né? É o cara que foi o mais rápido do mundo Numa moto Indian Da Indian Motorcycle Ele foi... Nasceu aqui E acho que foi no South Flat Lá nos Estados Unidos Que são aquelas planícies de sal Que ele bateu o recorde Ah... Mas então parece que tem corrida de rua Eu vou ver o que eu consigo fazer aí Espero que vocês curtam Esse novo tipo aí De material que eu vou fazer Afinal mudança completa de vida, né? E agora estamos aqui na Nova Zelândia E vamos mostrar o que o país tem de melhor pra vocês Grande abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau